Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, hoje eu vou estar trazendo a especificação básica desse processador, tá bom? Olha aqui, vamos focar bem aqui, se não der para focar pessoal, vou ver o que eu posso fazer aqui, foquei um pouco. Pessoal, vamos lá. 2.53 GHz, o cache é 256kb L2 cache, velocidade do barramento 533 MHz, bom, TDP 73W, informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica e especificações de memória, extensões de endereços físicos 32-bit, Compatibilidade com memória ECC, não, especificações de encapsulamento, soquetes suportados TPGA478, tamanho do pacote 35mm, tamanho do núcleo de processamento 112mm, número de transistores de núcleo de processamento 125 milion, tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT, não, tecnologia de virtualização da Intel VT, não, Intel 64, não, e conjunto de instruções a 32-bit, estados ociosos, não, tecnologia da Winset Intel Speed Step, não, comutação baseada na demanda da Intel, não, e segurança e confiabilidade, Intel Trusted Execution, não, e bit de desativação de execução, não. Resumindo, pessoal, esse aqui é um processador Intel Celeron T325, cache de 256kb, 2,53GHz e o barramento frontal de 533MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.